...cantando em sentimento e versos, eu venho pedir ao vento pra dar uma volta no universo. Verde é o vento que leve lembrança da minha terra, Verde é o vento que leve plaza onde tem guerra, Verde é o vento que leve pastura onde tem miséria, Verde é o vento que leve um beijo na luz dela. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Sabes que agora você entendeu que esse vento é o nosso bebeiro. Verde é o vento que salve o jovem perdido das drogas, Verde é o vento que escale no céu o perfume das rosas, Verde é o vento que toda a nação seja gloriosa. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Sabes que agora você entendeu que esse vento é o nosso bebeiro. O vento foi, o vento foi, o vento foi, o vento foi, o vento que teve pura de luz. Música Agora você entender Que esse vento é o nosso Deus Música 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 Música